Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre qual é o melhor, qual a melhor conta digital Nubank, Nuconta, Banco Inter, Banco C6 Bank. Qual dos três levam vantagem em 2019? E qual é a melhor conta digital das três em comparação? É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Muito pedido aqui no canal para que eu falasse dessas três contas digitais, uma fintech de pagamentos, o Nubank, a Nuconta, um banco digital, o Banco Inter, e outro banco digital, o C6 Bank. Cada um tem uma diferença, lógico, o Nubank busca seus milhares de clientes a todo vapor. O Banco Inter tenta a cada dia inovar com novos produtos. E o C6 Bank chegando fresquinho aí no mercado, captando novos clientes também. Vamos ver então qual dos três levam vantagem, qual dos três leva o troféu 2019. Vamos começar então pelo Nubank, conhecer o Nubank, depois vamos conhecer o Banco Inter, depois vamos no C6 Bank, depois fazemos então a nossa conclusão final. Então na Nuconta você tem aí a opção de trazer o seu salário para a Nuconta, deixar NU visível, permitir acesso à lista de contatos, opções de depósito e cancelar a conta do Nubank. Você tem a opção de indicar amigos, recarga de celular, cobrar, fazer depósito, no caso você pode ter depósito, gerar um boleto, depósito por TED e trazer o salário para a Nuconta. Opção me ajuda e pagar contas, além de bloquear o cartão e fazer seus investimentos renderem 100% do CDI. A Nuconta também você tem a opção de um cartão de débito, que o Nubank envia para vocês aí, e você tem também o cartão de crédito, as variantes Gold e Platinum, todos pela bandeira Mastercard. O Nubank também tem linha de crédito pessoal, o empréstimo, com as taxas muito baixas realmente. E você também tem a opção de participar do programa Heroids, que é um programa de pontos do Nubank, na qual a cada R$1 você ganha um ponto Heroids dentro desse programa. No entanto, você tem a opção do programa Heroids, que a cada R$1 o gasto ganha um ponto, os pontos nunca expiram, e você vai pagar então na mensalidade R$19 por mês ou R$19 por ano. Você escolhe ou pagar por mês ou por ano para participar do programa Heroids do Nubank. Resumindo, os produtos que o Nubank tem são Nuconta, cartão de crédito, empréstimo e o programa Heroids. Esses são os produtos que o Nubank classifica como produtos dentro da sua plataforma, tá bom? Os TEDs, depósitos, são ilimitados, o Nubank não cobra nada por isso. No entanto, se você fizer um saque com o cartão Nubank nos caixas 24 horas, você vai desembolsar aí R$6,50. Então, são as únicas taxas que o Nubank cobra R$6,50 para saque nos caixas de 24 horas e o programa Heroids R$19 por mês ou R$19 anual, tá? No entanto, 30 dias é grátis o programa Heroids do Nubank, tá ok? Os cartões Nubank são por aproximação com a nova tecnologia Contactless, por aproximação, sendo de novo as variantes Gold e Platinum. Este é o Nubank, a sua Nuconta, junto aí às contas digitais. Abertura de conta 100% digital, gratuito. Você não paga nada por isso, tá bom? Uma vantagem que o Nubank tem, que é muito comentado, é o atendimento proativo do Nubank. O Nubank, até agora, vem sendo a melhor fintech, o melhor banco digital, podemos dizer assim, em atendimento. Até agora, não tem nenhuma conta digital que consiga combater o Nubank no atendimento. É muito rápido, muito fácil e simples assim. Então, o Nubank, ele acertou a mão no atendimento rápido e cortês. Você chamou eles, atende. Bom, e um dos investimentos do Nubank também tem garantia pelo FGC. Agora, vamos falar do Banco Inter. O Banco Inter, recentemente, lançou o seu super aplicativo. Então, quem não baixou o novo aplicativo, pode ser que veja diferente do que eu estou apresentando na imagem, tá? Mas o super aplicativo do Banco Inter é mais bonito, mais moderno e tem mais informações dentro do aplicativo, tá bom? Então, vamos acompanhar agora o Banco Inter. O Banco Inter, ele é uma conta 100% digital, desde quando nasceu, quando era Banco Inter médio e virou o Banco Inter. O Banco Inter é 100% digital. Não cobra tarifa para fazer transferências, não cobra tarifa para fazer depósito, não cobra tarifa para fazer saques nos caixas 24 horas e também no saque e pague. Ou seja, você pode vender saques à vontade nos caixas 24 horas e também nos caixas saque e pague, que também é parceiro do Banco Inter. Não cobra nada. É totalmente digital e totalmente grátis. Você pode pagar por QR Code e também não é cobrado nada. Você pode vender o saque digital, também não é cobrado nada. Tá ok? Vamos então ver os produtos que o Banco Inter tem. Vamos ver então o aplicativo do Banco Inter. Eu tenho a opção de transferências para qualquer banco de graça. Pagamento de contas. Investimentos. Quando eu clico em investimentos, eu vou encontrar aí vários tipos de investimentos. Desde a poupança, como renda fixa, fundo de investimentos, previdência privada, ofertas públicas, home broker. E tem muito mais aí dentro. Quando você clica em home broker, você vai encontrar todos os investimentos que o Banco Inter trabalha de qualquer concorrente aí dentro do Banco Inter também. Se eu clicar em renda fixa, vai aparecer também outros concorrentes dentro da plataforma aberta do Banco Inter. Tá ok? O Banco Inter trabalha com cartões de crédito e cartões de débito. Todos os clientes recebem o cartão sempre na modalidade Gold, Mastercard. E caso você queira o cartão Platinum, você tem que desembolsar aí R$ 50 mil em investimentos dentro da plataforma do Banco Inter. Ou R$ 250 mil para investimentos para receber o seu cartão Mastercard Black. Lembrando que os três cartões, as três modalidades, Gold, Platinum e Black, não tem anuidade nenhuma. O cartão é grátis, sem anuidade e você não tem tarifa usando os cartões do Banco Inter. Não tem aquelas pegadinhas que se eu usar no mês vai vir R$ 5, R$ 10, não tem. É totalmente grátis o cartão, não tem anuidade nenhuma, nunca. Eu tenho a opção de comprar gift cards, seguros, consórcios, interpag, depósito por boleto, depósito, cheque por imagem, agendamentos, portabilidade, crédito, financiamento imobiliário, débito automático, consórcio, câmbio. Você pode comprar moedas em papel e enviar e receber dinheiro fora do Brasil. Você pode ter recarga dentro do aplicativo do Banco Inter. A gente vai encontrar o shopping do Banco Inter, onde você pode, por segmento, fazer compras em lojas virtuais e ganhar cashback fazendo compras com parceiros do Banco Inter. O aplicativo também tem o eSafe, que é um código, como se fosse um código de segurança para você ter mais segurança com o aplicativo, que é o eSafe. E você pode também convidar amigos, caso você queira também. Dentro do aplicativo, você pode cadastrar a biometria, atualizar o aplicativo, gerenciar o dispositivo, biometria. Você pode também acessar a conta do Banco Inter pelo site ou pelo aplicativo também. Você tem a central de atendimento do Banco Inter e também, através das redes sociais, poder falar com o Banco Inter também. No entanto, o atendimento deles não são rápidos, como no caso do Nubank. Então, neste quesito ainda, o Nubank ganharia em atendimento do Banco Inter. O que precisa do Banco Inter é melhorar o atendimento à rapidez com os seus clientes. O Nubank com 18 milhões de clientes e o Banco Inter com 4 milhões de clientes. Os clientes estão buscando muito atendimento do Nubank pela rapidez que eles têm em resposta aos seus clientes. Isso o Banco Inter vem pecando e que ele precisa melhorar urgentemente em 2020. O C6 Bank tem dois tipos de cartões. É uma conta 100% digital. Você tem a opção de conta de pagamento. Uma conta de pagamento. Você tem a opção também da conta corrente. E caso você passe por análise, você pode ter um cartão como esse, estándar internacional sem anuidade nenhuma, ou optar pelo cartão Black Carbon, que aí no caso você vai pagar 12 parcelas de R$85,00, ou fazendo investimentos de R$150.000,00 em CDBs do C6, você fica livre da anuidade do cartão Carbon Black. O cartão Carbon Black participa de programas de pontos. A cada R$1,00 gasto, você ganha 2,5 pontos. E esses pontos você pode transferir para os programas parceiros, que no caso, Smiles, Latam Pass e TudoAzul, logo mais terá outros programas de pontos. Os cartões você pode escolher as cores. Você pode entrar em opção e trocar as cores dos cartões do C6 também. Você pode também colocar outro nome, caso você queira, para decorar o cartão da forma que você achar. Pode pôr o nome do seu cachorrinho, do seu gatinho, do seu periquito, da forma que você quiser, dentro do cartão do C6. No aplicativo você tem a opção de ver extrato, conferir o cartão, pagar, transferir, depositar, C6 Kick, C6 Tag. Por enquanto, são as opções que nós temos dentro do aplicativo do C6. O C6 já está trabalhando com a modalidade débito e crédito dos seus cartões, e também com o limite na conta. Então, você que foi convidado a participar em ter limites, também pode ser um dos clientes que tem limite na conta. O C6 também tem a tag, recebe de graça. Você pode solicitar a tag do C6, ela é gratuita. Quando você passa nas pedagens, você só paga o valor do pedágio. Não tem necessidade a tag do C6, tá? E agora, abrir o espaço também nos shoppings, onde você pode pagar o estacionamento do shopping com o aplicativo do C6 também. Então, tem vários shoppings já cadastrados nesse novo parceiro de pagar shopping com o aplicativo do C6 também. Bom, saques gratuitos, não é cobrado nada. Transferências gratuitas, também não é cobrado nada. Investimentos em CDBs com variação muito boa. Você tem aí fundos com 109, 110% de CDI, 118% de CDI. Então, se torna em renda fixa bons investimentos do C6 Bank. E o atendimento do C6 Bank pelo chat, deu uma melhorada muito grande. E por telefone também. Além de respostas por e-mail em até dois dias. Então, o atendimento do C6 também melhorou muito. Eu acho que ainda está melhor que o do Banco Inter em resposta aos seus clientes. Porque toda vez que eu entro no chat com o C6, dependente do horário, eu sou atendido muito rápido. Então, eu acredito que o C6 Bank acertou a mão também no seu atendimento. De tudo isso que eu falei para vocês, qual vocês acham que é o melhor ou a melhor conta digital 2019? Sem dúvida nenhuma, o Banco Inter ganha disparado de todos os dois bancos digitais. O Banco Inter é mais completo, né? O Banco Inter tem mais tipos de investimentos. A única coisa que você precisa fazer é pegar o seu dinheiro, depositar no Banco Inter e falar para qual fundo que você quer que o seu dinheiro vá. Diferente do Nubank, que o dinheiro cai ali, já está rendendo 100% do CDI. Mas, com a Selic caindo, como vem acontecendo, então, não é o melhor momento de se aplicar em fundos com 100% do CDI. Você vai encontrar aqui outros fundos melhores, ou outras aplicações melhores que 100% do CDI. Então, tem aí na sua mão o Banco Inter, com três variantes de cartões, tanto para baixa renda, média renda e alta renda. Você quer trabalhar com o Gold? Tem. Quer o Platinum? Tem. Tem o Black também. Quer fazer investimentos em Home Broker? Tem também. Quer aplicar em renda fixa? Tem também. Renda variável? Tem também. Quer fazer transferências ilimitadas? Tem também. Quer fazer saques ilimitados? Tem também. Sem tarifa nenhuma. E tem o Shopping, que inaugurou recentemente, que você pode fazer compra, ganhar cashback também. Inclusive, em alguns investimentos, também retorna em cashback. E o C6 novo tem poucos tipos de investimentos, mas tem mais que o Nubank. E também os investimentos do C6 são melhores que do Nubank. Também o C6 não cobra tarifa para saque. Então ele acaba também sendo melhor para operar que o Nubank. A diferença mesmo, gente, é que o Nubank tem um cartão de crédito, um cartão de débito gratuito, não cobra tarifa para fazer transferências, e o atendimento do Nubank é impecável. Então, por ele ter o atendimento impecável, não cobrar tarifa para fazer transferências, o pessoal acaba usando o Nubank, e na hora de fazer um saque, não está sacando com o dinheiro. E na hora de fazer um saque, não está sacando no Nubank. Está jogando dinheiro para uma outra conta digital, onde não cobra tarifa. E assim a pessoa tem o Nubank, tem o Inter, tem o C6 Bank. E na hora de fazer um saque, ele transfere o dinheiro para aquele banco, e ele saca sem pagar tarifa. É isso que está acontecendo, porque o Nubank cobra R$6,50. Se o Nubank não cobrasse essa tarifa de R$6,50, o pessoal, logicamente, ficaria só ligado ao Nubank, devido à eficácia no atendimento. Porque vocês sabem, atendimento é muito forte, e nós gostamos de ser bem atendidos, né? E assim o Nubank faz bem feito. Mas, das contas digitais, sem dúvida nenhuma, sem colocar um ponto para cima ou para mais, o Banco Inter é o melhor banco digital de 2019, sem sombra de dúvida. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos, então, para os abraços. Júnior Marques, um grande abraço. Nando Euromoto Express, um grande abraço. Nivaldo Cavalcante, um grande abraço. Rondinelli Tavares, um grande abraço. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Legenda Adriana Zanotto